Como alterar a velocidade de um vídeo no Shotcut? Abra o Shotcut. Abra o arquivo de nome Corrida e coloque na Timeline. Clique no arquivo e depois em Propriedades. Vai abrir um quadro. Veja o item Velocidade. Aqui tem um número que está marcado como a velocidade normal 1. Se você clicar na seta de cima e segurar o botão do mouse, vai subir o número do marcador e consequentemente vai aumentar a velocidade do vídeo. Na seta de baixo, vai diminuir. Você pode também selecionar o número e escrever por cima a velocidade desejada. Por exemplo, 4. O vídeo ficará 4 vezes mais rápido. Ou ainda, 0,5. E o vídeo ficará com a metade da velocidade normal. Vamos experimentar. Se quiser, você pode alterar apenas uma parte do vídeo. Começar com a velocidade normal. Depois, ficar mais rápido e terminar com a velocidade normal. Vamos ver como se faz. Vamos ver como se faz. Legenda Adriana Zanotto